Agora a gente segue falando dos efeitos da seca aqui no Espírito Santo. Você viu aqui no nosso link que o governo do estado chegou a decretar estado de alerta por conta da falta de água, falta de chuva. A agricultura e a indústria devem adotar várias restrições. Quais são os impactos disso para o setor agrícola? Vamos conferir na reportagem. A agricultura desempenha um papel fundamental na economia do Espírito Santo. O setor é responsável por gerar milhares de empregos e se destaca no cenário nacional e internacional com a produção de café, mamão, ovos, pimenta do reino, entre outras culturas. Mas a estiagem prolongada que atinge o estado há quase 100 dias tem sido um desafio para quem vive da terra. Por conta desta situação climática, o governo do Espírito Santo decretou o estado de alerta que traz restrições para o uso da água em diversos setores. Na agricultura, a resolução determina uma redução de 20% no volume diário na irrigação e também pede para que os produtores priorizem os horários com menos incidência de calor, como o início da manhã e o fim da tarde. Mas será que essa resolução pode prejudicar o setor? O secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, falou sobre a seca enfrentada e as medidas que estão sendo tomadas. O setor está hoje sobre efeito de duas medidas. Primeiro, uma resolução da Ager, que é a Agência de Recursos Hídricos, em que há uma restrição de 20% em relação ao consumo otorgado para irrigação. Com isso, com a redução dessa utilização de água, nós esperamos atravessar as próximas semanas e que ainda tem previsão de pouca chuva. E depois volta o ciclo normal de chuvas a partir do final de outubro e volta a normalidade das irrigações. A carne e o leite devem sofrer redução na produção. Em algumas regiões a gente tem dificuldade de alimentar o gado e com isso há uma redução na produção de carne e de leite, que são os setores mais afetados. Mas assim, com resiliência e com capacidade de adotar essa tecnologia de armazenamento, de alimentação, no período das águas para utilizar no período seco, os produtores estão suportando essa dificuldade. A resolução também determina a redução do consumo diário de 25% para a indústria e agroindústria e 35% para outras finalidades. Vamos ter alguma dificuldade, mas vamos atravessar com essas medidas essas próximas semanas e depois tudo voltará à normalidade. Lembrando que, de acordo com a Agência Estadual de Recursos Hídricos, apesar de toda a preocupação com o uso da água nos próximos meses, não há indicação para racionamento de água para a população. Mas, claro, que é sempre bom evitar desperdícios. Nós temos um Angelo de Recursos. Nós temos um Angelo de Recursos.